Ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o cenário político-econômico do país. Hoje, o Brasil passa por uma fase em que fica claro que não é possível que a gente não veja que um dos componentes que atrasa a retomada do crescimento é a sistemática crise política em que o Brasil, de forma episódica, vem sendo submetido. Episódica por quê? Porque ela vai e vem, porque ela se acentua e depois recua. Na verdade, nós estamos vendo já sinais que a economia pode se recuperar. Um desses sinais é a redução da inflação que beneficia todo mundo e as mulheres em especial. Nós temos hoje um quadro, uma perspectiva de ter uma inflação cada vez menor. Nós já vimos que podemos, porque temos hoje um câmbio que facilita, termos uma ampliação das exportações. E, tradicionalmente, o Brasil sempre se recuperou através de um processo que amplia as exportações. Mas...